Depois dos debates no Conselho de Direitos Humanos da ONU, a China rejeitou as críticas ocidentais depois da morte da ativista Kao Xunli. Na terça-feira, os Estados Unidos e União Europeia acusaram os chineses de silenciar ativistas que denunciam abusos aos direitos humanos no país. Segundo os norte-americanos, o governo chinês aumentou o número de prisões e desaparecimentos forçados de ativistas. Os Estados Unidos, a União Europeia e grupos internacionais ainda exigiram a libertação dos ativistas Xu Ziyong e Lian Toti. Representantes de Pequim disseram que a ativista recebeu o devido atendimento médico depois de ser presa. Segundo as autoridades chinesas, ela faleceu por conta de uma doença pulmonar. Segundo o ministro das Relações Exteriores da China, as acusações aconteceram de forma deliberada para criticar o país e a política frente aos avanços nos direitos humanos. No Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, alguns países ignoraram o grande progresso feito pela China nos últimos anos. Exigimos que os países relevantes abandonem esta politização sobre os direitos humanos. A ativista foi uma das principais forças que exerceram pressão para que a população chinesa contribuísse com o relatório sobre os direitos humanos. Ela havia desaparecido em setembro, depois de ser barrada em uma viagem à Genebra. A delegação chinesa disse que Cao Xunli foi tratada pelas autoridades como de acordo com a lei, por ser suspeita de crime, mas assegurou que os seus direitos legais foram respeitados. E aí e não é um tipo de autorização, mas não é um tipo de autorização.